Sabe prudente será o varão A rocha celestial é Cristo, Filho de Deus O fundamento eternal De quem busca o reino dos céus Quem sobre areia quiser construir Em vão trabalhado terá Pois sua casa virá a cair Em falso alicerce estará A rocha celestial é Cristo, Filho de Deus O fundamento eternal De quem busca o reino dos céus As tempestades e os ventos virão A todos com grande furom Mas os que sobre a rocha estão Firmeza terão do Senhor A rocha celestial é Cristo, Filho de Deus O fundamento eternal De quem busca o reino dos céus A rocha celestial é Cristo, Filho de Deus O fundamento eternal De quem busca o reino dos céus A rocha celestial é Cristo, Filho de Deus O fundamento eternal De quem busca o reino dos céus De quem busca o reino dos céus A rocha celestial é Cristo, Filho de Deus Filho de Deus